Alô pessoal, beleza? Bom, olha quem trouxe hoje pra gravar Minha mãe Peguei algumas perguntas sobre o que tinha no tempo dela E quem melhor pra responder é alguém que viveu na época dos dinossauros, né? São algumas perguntas, acho que tem umas 15, 10 E a gente vai comentar sobre cada uma A primeira dela é sobre amizades Se na época dela tinha esse negócio de ter mais amizades com meninos, com meninas Como ela tinha bastante irmão, se os pais dela falavam pra ela brincar mais com os irmãos dela do que com os outros Como que era? Bom, a gente brincava com as amiguinhas da vizinhança, né? No quintal, né? E a gente não podia, não ficava na rua, né? Porque naquela época não tinha asfalto, né? Era de barro, então a gente brincava no quintal mesmo Com os irmãos, com as irmãs, com os primos também Não tinha esse negócio Como que era as festas? Tinha balada, discoteca? Como que eram os passeios? As brincadeiras? Então, as festas geralmente eram dentro das casas A gente era convidado pra um aniversário, por exemplo Era dentro de casa mesmo, da família, do aniversariante Não tinha salão naquela época, né? Nós não frequentava pelo menos, né? E a gente ia pra essas festas, sim Nas casas dos aniversariantes Não tinha balada? Não Tinha, mas na época era muito caro, né? E aí as condições também A gente preferia ficar nas festas nas casas mesmo Entendi E com quantos anos mais ou menos? Ah, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos Mas eu não ia sozinha, né? Eu sempre ia acompanhado, rapaz, amigo da gente Vinha até em casa, falava com nossos pais E o pai dava autorização Tinha horário pra ir e horário pra voltar Que horário que saia de casa e voltava? Nós saia às sete da noite e voltava às onze Se passasse um minuto Às vezes Isso é horário? É verdade Se passasse um minuto a mais aquele horário O que acontecia? No outro sábado a gente não ia O pai não deixava Caramba, então eles saiam no horário que a gente tava pensando Pra qual lugar que ia ir Hoje, nos dias de hoje É E voltava na hora que a gente tava começando a se arrumar pra sair Como era as escolas naquela época? Era bem acessível Tinha bastante, assim, perto de onde vocês moravam Faculdade Tipo, você já estudava já pensando em fazer faculdade? Alguma coisa assim? Eu estudava bem mais longe da minha casa, né? Ia de pé Na época o frio de rachar o coco E a gente tinha quilômetros de distância pra ir pra escola, né? E faculdade nós nem passava pela cabeça, não E faltava bastante na escola? Não, não faltava porque a mãe e o pai não deixava, né? Não tinha e também nem tinha porquê Nós achava era até bom ir pra escola Mas falava que ia pra escola e ia pra outro lugar? Não, não existia isso porque sempre tinha um dedo duro, né? Se a gente fizesse isso Na época a gente nem passava pela cabeça, né? Ah, eu vou cabular a aula hoje, não vou estudar hoje, não tinha Nunca cabulou então? Não, nunca cabulei O que tinha de mais moderno na sua época? Ah, não Foi na época que inventaram a roda, né? Não, na época tinha mais de moderno pra gente Que a gente ficava encantado Era televisão, né? Foi lançada Então a gente, à noite, né? As crianças tudo brincando, correndo no quintal E os nossos pais, no caso mãe, por exemplo Principalmente as mães Iam pra casa de uma vizinha que tinha televisão E nós íamos assistir Enquanto elas assistiam, nós brincavamos no quintal Aí juntava aquela muvuca toda pra assistir televisão Sim, e também Na época que nós achamos assim muito incrível Foi da tilografia, né? Dessas maneiras Exato Parecendo o teclado de um computador Só que a gente ficava ali Se matando pra aprender E nunca que aprendia, né? E roupas da moda? Como que eram as roupas? A roupa da moda naquela época era calça jeans Colete jeans Tênis Era bamba Era bamba Que chute, né? Que é um tênis parecido de um homem Mas o uniforme da escola era saia xadrez Camisa social branca Sapato vocabrais da época Tanto o menino quanto a menina usava Era comprado na época, né? A gente comprava na escola Mas também não era nada tão caro, né? Era até... E roupa esquisita daquela época? Tinha alguma que você achava Ai, que roupa feia Que roupa estranha Ou então que nos dias atuais Hoje seria muito estranho Essas calças coloridas Era? Ah, hoje em dia é normal, né? É Porque assim Principalmente essas coloridas Floridas, né? Na época Quem se usava muito Era hippie, né? Eram pessoas mais hippie Até fui um pouco também, né? Pelo... Para... Para esse lado aí de hippie Gostava de andar com aquela... Palhaça colorida Não, era... Era nosso tempo, né? Então... A senhora não pegou naquela época De calça de boca de sino imenso? Peguei, peguei, peguei Eu tinha uma marrom Ai, que vergonha Já bate no cara O tanto que eu gostava dela Muito larga, né? Na perna, né? Bem larga Parecia um sino, né? Na época também usava calça verde De... De... De um tecido mais mole Com um cinto bem largão Com a bolsa parecendo a... Não tava E andava assim E os cabelo então... Meu Deus É, os penteados Como eram os penteados? Os homens usavam aqueles... Black... Não mãe Isso é Black Power, menino Black Power tá na moda Não, na moda não Tem que prender o cabelo Tá na moda sim Isso é Black Power Eu gosto de Black Power Eu saio sempre com o meu cabelo de Black Power E todo mundo aqui das Europa me elogia É bonito Black Power Power Black Power Black Power Black Power Black Power Eles usavam, né? Eles usavam, né? Aqueles... Cabelão grande, né? As mulheres também, quem tinha cabelo mais crespo Mais cheião E as músicas e bandas da época? A que mais... A que eu... Assim... Brasileira Uma brasileira Brasileira Uma banda ou um cantor Benito de Paula Era mais tocada na época Era tipo o quê? Samba Pra históricos Pra históricos Ai, bobo Muito românticas, né? E internacional Internacional Aqui é uma que eu gostava muito Mas eu não sei falar Como que é? Tonero O nome da música é Tornero É... Esqueci o nome da banda A gente tava ouvindo Vou colocar na descrição do vídeo depois Algum doce, assim... Marca de doce antigo que a senhora gostava bastante Gibi Não tem mais Ah, gibi é doce de amendoim, não é? Sim Ah, mas ainda tem doce amendoim É, mas... É o mais bacante da era Não tem nenhum nome assim Chiclete Pinie Pongue Ah, isso também Eu lembro Então... Mas hoje em dia já... Não tem aquela descrição como era antigamente, né? Tinha algum programa de TV? Fantástico Já tinha naquela época? Já tinha Já tinha Silvio Santos Tinha também Você escutava bastante Era tipo novela por rádio, né? Tipo... É... Minha mãe mesmo, nossa... Ligava o rádio Porque ela não tinha televisão na época, né? Ligava o rádio e ficava escutando aquela novela Carinhoso, Selva de Pedra E cinema? Já tinha naquela época? Já tinha Minha tinha ali no... No Ferreira, Vila Sônia, né? Já tinha o cinema, que é até considerado o pulgueiro Ah, e... Qual foi a primeira vez que a senhora foi? A senhora lembra? Lembra o filme? Ah, eu assisti um filme de Mazaroc Quantos anos a senhora começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar eu tinha 12 anos O seu primeiro emprego a senhora foi sozinha a primeira vez? E qual foi a primeira vez que a senhora saiu sozinha de ônibus? Ah, eu aproveitei um dia que meu pai tinha saído pra trabalhar Minha mãe tinha saído também pra trabalhar e eu tinha maior vontade de trabalhar Aí eu peguei, juntei com uma colega e saímos atrás de procurar emprego Quantos anos você? Eu tinha 12 anos, pegamos um ônibus e fomos pra Satamaro Na época não tinha, né? Metrô, tudo mais fácil como hoje, né? E chegando lá nós procurando, porque tava procurando a agência que tava o... Peguei o serviço, né? Tinha 12 anos, na primeira empresa... Não foi registrada? Com 12 anos era registrada? Com 12 anos Não é igual hoje que... Precisava disso? De menor não pode trabalhar, mas pode roubar e matar, né? Aí quando o seu pai chegou a massa cantou? No outro dia de manhã eu peguei e falei pra minha mãe Não, eles não foram contra não E aí minha mãe foi comigo lá na empresa, porque tem que assinar os documentos Porque eu era de menor e tal Aí comecei a trabalhar, mas foi de boa pro meu pai e pra minha mãe E namoro, com quantos anos você já começou a namorar? Quantos anos foi seu primeiro beijo? Ixi, eu acho que eu tinha uns 14 anos Foi um rapaz que morava, um menino, né? Rapaz, eu falo, mas é um menino também Eu tinha 14 e ele tinha 10 Oi! É Isso é um abuso! Aí ele veio falar comigo e me deu um selinho, né? Na época não tinha esses beijos igual de hoje A selinho foi o meu primeiro beijo Não, aí foi só o selinho que acabou E quando foi o primeiro namoro, teve que apresentar pros pais? Meu primeiro namoro eu tinha o que? Uns 17 anos, né? É, não muda muito Não, não muda Hoje em dia com 14 anos a menina já tá grávida Já tem um, dois filhos, então não muda muito não Verdade, né? Antigamente ainda tava num lucro Como achava que seria o seu futuro na época? Como a senhora queria que fosse? E se tem sido como imaginou? Ou pelo menos próximo, parecido? E o futuro a gente não pensava, né? Deixava rolar Não tinha esse pensamento Ai, eu vou fazer faculdade Ai, eu vou trabalhar em escritório Ai, eu vou ser a doutora Uma neta Mas a senhora já se imaginava já em ter quatro filhos? Não Não imaginava nada disso Um milhão de netos? Não, não Não imaginava nada disso Eu ficava parada no tempo, no pensamento daquele momento Agora, pra finalizar É uma pergunta e a senhora complementa Tipo, no meu tempo tinha isso No meu tempo Não tinha droga Não tinha assalto Não tinha pai matando filho, filho matando pai Não tinha... Bolsa família Bolsa família Não tinha Dilma Não tinha pensei Não tinha Dilma Nem pensei Viu porque antigamente era melhor Enfim, tudo era melhor do que hoje, né? Então, gente, esse foi o vídeo Eu fiz com a minha mãe querida Aqui, aproveitando que ela tá aqui em casa Passando uns dias Que lá alagou a casa dela e desmoronou tudo Mentira Mentira, é eu Ela tava com saudade Ela não sabe disfarçar e ela veio pra cá Ai eu resolvi gravar com ela Espero que vocês tenham gostado Curtam, dá like aí no final do vídeo E compartilha com todo mundo, gente É isso aí Beijo Beijo